A CIDADE NO BRASIL 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 Rio de Janeiro, dá a volta por cima Rio de Janeiro, dá a volta por cima Rio de Janeiro, dá a volta por cima Rio de Janeiro, dá a volta Rio de Janeiro, dá a volta por cima 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, heaven, 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 I can feel it, no pain, oh, baby Father, give me your love, heaven, your hand, your hand, your hand, I can feel it, I can feel it I can feel it I can feel it Em, no bend, heaven, edenoEN ao vent Eu estou indo, 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 indo Eu posso ver 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto